Movidos pela paixão de voar, pilotos de várias regiões do país são esperados na cidade para o segundo encontro de aeronaves. O evento marcará a oficialização da Associação Aeroclube de Januária. Os aviões esportivos estão em alta. Grayson é um dos apaixonados por voar e possui uma aeronave Sky Ranger, modelo americano. Nas horas vagas, o hobby dele é pilotar. O aumento de pessoas interessadas a praticar a mesma paixão, ele foi um dos que aceitou a proposta em criar e oficializar a Associação Aeroclube de Januária. Para nós, graças a Deus, é um momento ímpar em ter esse presente que vem em boa hora após a reforma do aeroporto. Ficamos uns dois anos desativados e, graças a Deus, íamos trabalhando aos poucos com os pilotos daqui e fomos encorpando a essa associação. Hoje, ela já conta com mais de 20 membros, já foi oficializada e cada um aqui faz a sua parte, nos ajudando na segurança, na formação dos novos pilotos. E essa associação, ela veio só para crescer Januária. O intuito nosso é que o pessoal de Januária venha conhecer mais sobre isso, é algo seguro, algo gostoso e prazeroso e que muitos ainda não sabem desse prazer. Então, nós convidamos o pessoal de Januária a conhecer mais essa associação que foi montada recentemente, com o presidente, vice-presidente e todos os responsáveis pela associação. Grayson destaca que a carreira de piloto é promissora, mas um motivo de apostar na modalidade. Nosso país, a aviação civil e a aviação comercial, ela cresceu muito, trazendo novos pilotos. Inclusive, Januária já tem dois pilotos, duas empresas grandes, comerciais, que já trabalham há muitos anos. E para marcar o excelente momento em que passam os aviadores, está sendo organizado o segundo encontro de pilotos de aeronaves. Uma oportunidade para os fãs e apreciadores se confraternizarem. Foi combinado com os pilotos de fora, já tem, graças a Deus, aproximadamente de 15 a 20 aeronaves já confirmadas, com mais de 40 pilotos chegando junto com elas. E eu acredito que vai ser uma grande festa, no sábado, a partir das 8 horas. E o pessoal de Januária está muito feliz e nós estamos organizando isso com muito carinho. Porque o pessoal de Januária tem que conhecer mais um pouco esse esporte maravilhoso, prazeroso. E queremos convidar o pessoal de Januária para conhecer esse evento. Um evento maravilhoso, de muitas aviões, aeronaves lindas e maravilhosas, que estarão chegando aí a partir das 8 horas, no sábado. Um evento grande, que acredito e cremos que passará por aqui mais de mil a duas mil pessoas. E esperamos o pessoal de Januária ver nos prestigiar o nosso encontro de aviões e pilotos aqui de Januária.